Mais um resultado negativo, mais uma tentativa, né, o nosso setor alternativo, até taticamente, não mudando muito, mas aí você perde uma bola numa zona de perigo, eu tive todos armados, saindo, o Lucas não estava no libertar, o Amado estava fechado, o time estava saindo, o senhor teve a mesma coisa, o mesmo tempo, como você teve esse ataque, e aí vem toda decepção, a torcida, mentira, não saiu, não tem nada, não tem nada, como é que você vê, de todos os tentativos que você faz, e na verdade, o teu ataque não te ajuda, se você vai e faz bom, a coisa não tem nada. Boa noite. Boa noite. Assim, ó, é, o que começou bem o jogo, essa é a verdade, começou bem, e nós sabemos que a proposta do esporte era muito baseada no contra-ataque, com o Guilherme do lado esquerdo e com o outro lado direito, porque os jogadores têm muita força, né, então o esporte estava posicionado em 2x4, e nós trabalhamos a bola para tentar entrar na defesa. Antes mesmo do esporte abrir o placar, nós tivemos algumas oportunidades claras de gol, né, para abrir o marcador, e nós estávamos trabalhando no campo ofensivo do esporte. Quando aconteceu um erro de passe, nós conseguimos erro pela bola, passamos a bola e no cruzamento, aí houve um erro de posicionamento, né. que disputou a bola com o Elton, foi o Didi, juntamente com o Pará, mas, é, logicamente que houve um erro ali, que nos tocaram para a gente no grande tempo. Após o gol do esporte, é, o clima externo não ficou bom para nós, a cobrança, o torcedor se manifestou, é, que nós demoramos um pouquinho para acimilar o golpe. Nesse meio tempo, talvez o esporte poderia ter feito o segundo gol, novamente no chute, que desviou o Damaro e o Dalei, defendeu. Foi exatamente três finalizações do esporte, esse, os dois gols, e esse chute de fora da área do, do Guilherme no primeiro tempo, e no segundo tempo, algumas bolas alçadas para ele ter lançado. Voltamos para o segundo tempo, é, tivemos um volume de jogo que a gente já poderia, de repente, ter empatado o jogo do começo, e na sequência vinha um gol de água fria, tomamos um outro contra-ataque, tiramos uma bola no ataque, pegou a nossa defesa saindo, e o Guilherme, é, penetrou a nossa defesa e acabou fazendo o segundo gol. É, depois desse gol, a gente, nós fizemos algumas, algumas tentativas, com dois centro-avante, tiramos um volante, trouxemos o Bruno para fazer um volante de provar direito, abrimos dois jogadores de lado, quando o Nárcio saiu, com o Bruno novamente, e o Júlio César, e o dele então, vindo com o volante pela esquerda, a gente deu um pouquinho mais de liberdade para o Pará, para ter um utilizamento com dois centro-avantes, tivemos algumas situações para diminuir, talvez se diminuísse, a gente poderia ter o mínimo de empatar o jogo, mas, enfim, esse gosto novamente, porque, é, o resultado, é, é, se você vê numa ótica, é, pela sequência que a gente está tendo, é ruim, mas eu tenho a convicção que o time, ele vem jogando bem, vem criando, só que, infelizmente, é, time que joga bem na visão da maioria, e, e o que a gente não está tendo, são os resultados, quando o resultado não vem, todo o trabalho que é, é, que é feito ali, ele é, ele é, é, ele é encoberto, é, a Guiara matematicamente zerou ali, a possibilidade de classificação, nós só podemos chegar, a 56 pontos, temos um jogo de oficina contra o Rodrigo, depois, uma semana para pegar Cuiabá e, e terminar com o Paraná, é ter professoralismo, é ter comprometimento com o clube, e terminar essa competição com a maior contação possível que a gente possa avançar. O Everson, você sempre falava sobre os seus confrontos diretos em casa, e nesses confrontos diretos o Botafogo não levou nenhum. Esse foi o principal para o Miu Chico e o Botafogo ter desgarrado dessa briga? Exato. Nós começamos algumas jogadas atrás até numa coletiva, antes do jogo ou pós-jogo, que nós teríamos uma sequência de confrontos diretos com CRB, com Bragantino, Atleta Coeniense, Esporte e Corinthians. E nós não fomos felizes no confronto direto. E o que me deixa bastante chateado é que em alguns jogos nós fomos... Nós não fomos felizes no momento da finalização, não vou estar chovendo no molhado aqui, está sendo repetitivo, acho que é uma coisa que todo mundo está vendo. Mas a responsabilidade como comandante é minha, a gente tentou fazer as mudanças, tentou dar um pouco de... Tentamos dar oportunidade para alguns atletas para que eles pudessem de repente mudar o valor da equipe, para que eles fossem mais eficientes. Mas infelizmente nós fomos muito infelizes no confronto direto e não conseguimos somar uma pontuação para que nos pusessem na luta por uma das vagas perdidas. Agora, Maria, você falou o Botafogo com 0% de chance de acesso. Eu queria que você fizesse um balanço para variar realmente o que ficou de positivo. Esse Botafogo foi necessariamente desde o jogo em que você subiu. Eu queria que você falasse também sobre o protesto da torcida, que na tempo do jogo criticou bastante o seu time e ele também chegou a criticar você. Quanto ao trabalho, vou até dizer para vocês. O trabalho no Botafogo está sendo muito bem feito. É um trabalho que ele vai... O Botafogo vai encolher frutos. Depois de muito tempo ele está voltando com a primeira divisão, com a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Foi um ano de bastante aprendizado, bastante aprendizado. E nós temos que tirar as lições. Toda condição de trabalho, mais uma vez eu quero ratificar aqui, toda condição de trabalho foi dada. Eu não quero aqui comentar sobre o manifesto do torcedor. Torcedor é apaixonado, é apaixonado. Mas não pode esquecer, não pode ter a soberba. Não se pode ter a soberba, eu já passei por alguns lugares, que você tem que saber a sua limitação e algum espaço tem que ser dado. Então, o primeiro passo que o Botafogo deu, que foi a permanência. A gente conseguiu a permanência com muitas rodadas de antecipação. Hoje você viu equipes tradicionais que estão lutando para permanecer nessa competição. E, em termos de reconstrução no próximo ano, alguns detalhes separam o Botafogo inteiro e êxito. Você pode ter certeza disso. Quem está falando aqui é um treinador que tem experiência nessa competição. Se faltar no Capurco dez pontos ou doze pontos para você conseguir o acesso, ou no Capurco, se a gente fizesse cinquenta e seis e faltasse em um primeiro, em um último e fizesse sessenta e um, faltou cinco pontos. Aí você vai ver com aquele jogo que a gente tropeçou aqui, faltou um pouco mais de atenção. De repente, jogadores com um perfil um pouco mais experiente, um pouco mais rodado, que já foi conversado aqui. Enfim, a diretoria do Botafogo é a diretoria que ela está vendo o trabalho que está sendo feito. A gente vem para cá e trabalha diariamente, também está atento aqui, conversamos bastante. Mas, volto a dizer, não se pode ter a subida. Não se pode estar criticando o trabalho que ele foi muito bem feito. Ele foi muito bem feito, o trabalho do Botafogo. E é uma competição que, como eu falei para vocês, ela tem uma série de detalhes que, se você pecar nesses detalhes, você acaba perdendo um ponto aqui, um ponto lá, e por aí vai, e daqui a pouco você fica ficando um pouquinho para trás. Então, se esses detalhes que estão sendo conversados internamente foram acertados, tem tudo para que o Botafogo, na próxima temporada, se aproxime do G4, de repente. Se não conseguir o acesso, se aproximar de novo, interprando e fazendo as correções. Agora, não se o Torana está criticando o trabalho muito todo. O trabalho muito todo do Botafogo aqui, ele está sendo muito bem feito. Volto a dizer para vocês. Resultados 1 vão acontecer? Vão acontecer. Mas, como foi bem citado aqui, os maiores tropeços que nós tivemos, principalmente, aqui dentro do Santa Cruz, foram equipes do mesmo nível do Botafogo. Foi contra a Coritiba, empates contra a Figueirense, empates contra a Atlético-Corinense. Isso eu estou dizendo depois que a gente solidificou o trabalho, né? Principalmente no segundo turno. A derrota para a Coritiba foi um detalhe. A gente foi muito bem no jogo também. Hoje foram 17 finalizações contra 7 finalizações do esporte. Nós tivemos 60 e poucos porcento para a Coritiba. Torcedor não quer ouvir isso, não quer ouvir isso. Mas são fatos, são fatos. Mas nós pecamos em detalhes que o Botafogo foi muito competente para que ele pudesse ser feliz. Quando eu falo isso aqui, eu não quero estar diminuindo e nem também estar superestimando o adversário. Mas hoje nós temos o nosso oponente, que ele tem um esporte, falando principalmente do esporte. Que ele tem, apenas com dois jogadores, ele tem mais de 30 gols na competição. Ele tem 30 gols na competição. Se você pegar o Hernando e o Guilherme, são 30 gols na competição. Isso faz a diferença. Então, volto a dizer para vocês aqui, se forem corrigidos esses detalhes que a gente vem falando aí, que vem sendo amplamente conversado, e alguns de vocês vêm também, porque vocês são pessoas inteligentes, o Botafogo tem tudo para, na próxima temporada, fazer um ano bastante promissor e conseguir os seus objetivos. Professor Maria, você chegou no meio do campeonato, não teve a possibilidade de indicar ninguém, de contratar ninguém. Já pensando no Paulistão, você já conversou sobre o Paulistão? Já tem nomes para trabalhar ou ainda conversou sobre o Paulistão? Eu estou muito focado no próximo jogo do Londrina. Estou bastante chateado com o resultado. Pode ter certeza que não tem pessoa nessa sala aqui, não tem um cidadão aqui em Ribeirão Preto, que está mais chateado que eu, porque eu sou comandante técnico da equipe. Eu sou o maior responsável, quando a equipe vai para dentro de campo não consegue o resultado. E não vou estar aqui falando de contratação, porque eu não vou estar sendo covarde com ninguém. Aqui a gente tem uma relação que jamais vou estar apontando individualmente o atleta ou outro. Sou um treinador que sou bastante rígido, a gente conversa bastante. Conversa bastante cobra dos atletas. E eu não vou estar aqui pensando em Paulistão, eu estou pensando no Londrina. E passando aqui para o torcedor uma mensagem aqui que ele continua acreditando no projeto que está sendo feito. Não tem aquela coisa que eu vou estar criticando o torcedor, não vou estar criticando o torcedor, não. Porque o torcedor é aquele mesmo que vai ao mesmo que vai te aplaudir. E eu, na minha parte e na parte de comissão técnica, jogadores, nós temos que voltar amanhã, trabalhar forte, fazer uma boa viagem para o Londrina e tentar terminar esse campeonato com dignidade. Dizem que a permanência de volta agora, foi interessante. Essa torcida é uma decepção muito grande, que talvez tenha começado o campeonato no começo, e o objetivo, até que o torcedor não permanece. Foi uma decepção, a torcida não aceita essa decepção, e isso pode influenciar, inclusive, a posição da torcida. Essa tensão com relação à supermaria, essa função do trabalho que você desenvolveu no próximo ano. O primeiro campeonato do senhor já vai acabar com a torcida. Como é que o nome do senhor? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Senhor Fernando, a pressão na minha profissão, ela sempre existe. Sempre vai existir. Eu sou um profissional que começou com categoria de base, sou treinador desde 2012, então dirigi grandes equipes, como a Bahia, como o Figueirense, como o Fortaleza. Disputei uma semifinal de uma mata-mata de cerca de 67 mil pessoas no Castelão. Já fui eliminado numa Copa do Brasil, no Serra Dourada, no Vila Nova, com 30 e poucas pessoas. E ganhar e perder faz parte da minha profissão, e eu vou estar sempre pressionado. Vou até dizer para vocês, se a gente botasse até chance, eu teria a pressão de ganhar o próximo jogo do Londrina. Ou seja, eu ia cobrar para eles, e eu me cobro muito. Além da cobrança que vem externa, que eu não posso estar me avalando, eu tenho que ter minha convicção, eu tenho uma cobrança interna muito grande. Uma cobrança interna. Logicamente que foi criada aqui uma relação que é realidade e expectativa. Foi o que o senhor falou. Quando começou bem, foram em seis jogos, cinco vitórias, ele deram a competição. Criou-se uma expectativa, principalmente do torcedor, que o Botafogo conseguiria um acesso. Só que teria várias rodadas para a espitalina. Geralmente, final de turno e segundo turno, algumas equipes acabam se recuperando. As equipes com poder aquisitivo maiores acabam reforçando a equipe. É caso do esporte, né? O esporte só foi entrar no G4 quando ele venceu o Botafogo lá em Recife. Quando nós perdemos lá. Até lá, nós estávamos na frente do esporte. E, lógico, que não vou estar aqui dando desculpas somente de questão do poder aquisitivo. Porque se for feito um trabalho forte, um trabalho coletivo aqui de cidade, funcionários, atletas, comissão técnica, você pode conseguir. Só que você vai ter uma dificuldade, você não pode cometer erros. E é assim uma coisa que é uma unanimidade aqui. É, vocês são pessoas inteligentes. Nos jogos decisivos, principalmente aqui em Ribeirão Preto, nós cometemos alguns erros que as equipes foram muito eficientes. Nós tivemos chance de ter bola na trave, tivemos oportunidade clara de gol, mas nós não fomos eficientes. Então, fica esse custo amargo, justamente por esse início. Mas, volto a dizer, o objetivo inicial foi alcançado. Nós, por várias rodadas, a gente teve essa expectativa de estar entrando no G4, de estar no G4, de sair do G4. Então, uma equipe que ela fica sempre brigando, fica naquele bolo de 1, de 10, ela, em algum momento, ela vai ter risco e vai conseguir o acesso. Então, o Botafogo não pode perder essa essência. Não pode estar, daqui a pouco está cometendo loucura, está saindo do trigo. É continuar esse trabalho, se estruturando fisicamente, se estruturando com profissionais de qualidade, para que ele possa, ano que vem, fazer uma temporada melhor. Fazer as correções, fazer uma temporada melhor e brigar novamente pelo G4. Porque uma equipe que briga fica brigando seguidamente pelo G4, daqui a pouco ela acaba alcançando o objetivo. Carme, só. Boa noite. Essa questão de expectativa e realidade, a realidade atual desse Botafogo, é esse de décimo lugar, nessa posição mais ou menos, e para você, independente do que aconteça nos próximos três jogos, a sua decisão de ficar até o fim, independente do que aconteça nesses três jogos? Uma situação particular sua, ou não, sobre o trabalho? Aqui, a gente está falando, eu quero falar do jogo, quero falar do próximo jogo. Sobre o futuro, sobre o futuro, volto a dizer para vocês, o Botafogo tem pessoas inteligentes, vai fazer a variação do trabalho, vai ser feita uma conversa, a partir daí o planejamento e por aí vai. Agora, nós temos três jogos pela frente, e não, principalmente eu como treinador, eu não posso, daqui a pouco está pensando já em 2020. Eu tenho que terminar aqui, nós representamos um grande grupo, representamos uma cidade, e nós não podemos abandonar o campeonato. Então, amanhã, demais, nós vamos estar aqui trabalhando, vamos estar reunindo o grupo para viajar para Londrina, vamos pegar um jogo muito forte na Londrina, vamos pegar um jogo muito forte na Londrina, e nós temos que estar com a nossa autoestima elevada, temos que estar com a cabeça erguida para fazer uma reabilitação lá. Depois de terminar o campeonato, depois de terminar o campeonato, que a gente senta, conversa e dá seguimento ou não ao projeto, é uma decisão que vai ser tomada pela diretoria do Botafogo, que é muito inteligente. Eu, volto a dizer para vocês, volto a dizer, eu geralmente procuro fazer contratos curtos, eu não fico me prendendo a contratos, a multa, meu contrato não tem multa, não tem nada, não tem nada. Se for de comum acordo a gente permanecer, a gente senta, conversa e permanece. Caso contrário, cada um segue a sua vida. Mas volto a dizer para vocês, principalmente vocês que são aqui, vocês são formadores de opinião, não podem achar que tudo está errado. Botafogo fez um campeonato digno, no primeiro ano o seu retorno, e por detalhes, detalhes lembram de alguns jogos aqui. Tem jogos assim, que se você ganha, você ganha de um político aqui, e nós fizemos, nós tivemos volume de jogo para ganhar, você ganha uma força muito grande no campeonato. Daqui a pouco você empata um jogo contra o Bravendim, da maneira que a gente empatou, um jogador mesmo, você ganha uma força muito grande no campeonato. E o que aconteceu? A gente vinha sempre pressionado para estar jogando em casa, sempre pressionado para estar jogando em casa, né? E isso aumentava um pouquinho o nível de ansiedade do torcedor, aumentava um pouquinho o nível de ansiedade do nosso jogador dentro do campo, e a gente acabava cometendo alguns erros que foram cruciais, foram muito cobertos para a gente. Praticamente as equipes eram muito desperdiçadas as oportunidades que vieram para nos vencer. Então fica esse gosto. Mas volto a dizer, o trabalho que está sendo feito aqui em Botafogo é um trabalho que ele vai fortificar, eu não tenho dúvida disso. E aí pessoal, minha última, você já tem um próximo jogo agora, e vai ter que dar a chapinha, vai ter que pensar nisso. A gente acompanha o dia a dia, o seu trabalho, você como profissional, você como pessoa, o seu trabalho é muito bom, mas o resultado é muito ruim, em decorrência desses resultados. E o que poderia te ajudar, me perdoe insistir, você tentou todos os atacantes, você deu sequência de jogo para todos os atacantes, absolutamente todos que estão ali. esse ataque podia te ajudar nessas três últimas partidas de uma forma melhor? Por quê? Se você tomar uma dúvida grande, você ganhou? Não, não, não. Se você tomar uma bola muito curta, o Marlon Freitas é um jogador que só ficou de fora do jogo, é um jogador que dá um volume de jogo magnífico para a nossa equipe. Se você for pegar site de estatística, ele é um dos maiores passadores, é um dos jogadores que maiorou a bola. Mas, vai alguma vez, vai igual. Agora não pode ter, às vezes, uma manifestação contra o Botafogo. Vai falar do Emerson, aí não tem problema nenhum, cara, sou um cara muito calejado. Sou um cara muito calejado, não vou estar respondendo, torcedor não vou estar sendo mal educado, apesar que tem alguns mal educados, não é maioria não. 99% dos torcedores do Botafogo aqui tem uma educação magnífica, é uma cidade muito legal, uma cidade muito bacana, pessoas muito bacanas, só que não se pode ter a Soberba. Soberba destruiu Joinville, Soberba está destruindo Vila Nova, Soberba está destruindo Vila Nova, que não deu sequência a trabalho, mandou pessoas muito competentes embora, trocou todo mundo, e agora está colhendo o que está colhendo. E aconteceu uma situação com o Figueirense aqui que todo mundo sabe também, por falta de gestão, aquela coisa que tem. Então a gestão que está sendo feita aqui, isso aqui eu não estou pagando para ninguém não, ninguém está pagando para eu falar. O que eu quero colocar para vocês, é que são pessoas honestas que estão trabalhando aqui, independente de eu estar ficando ou não. Independente de eu estar ficando aqui ou não. São pessoas competentes que estão trabalhando aqui. E essas pessoas têm que ser respaldadas. Porque daqui a pouco acontece o quê? Vai embora daqui e volta a ser o Botafogo que era antes. Botafogo um Botafogo que tinha divisão, Botafogo que atrasava salário e por aí vai. A gente sabe o histórico do Botafogo. E não é muito tempo atrás. Então as pessoas vêem que são ingradas. Não comigo, eu sou um treinador, e quando o time ganha eu vou ser exaltado, quando o time vai perder, a primeira cabeça que vai ser cobrada foi eu. Certo? Então eu tenho bastante responsabilidade daquilo que eu comando. Não estou satisfeito com os resultados que estão alcançados aqui, porque o Sembrando fala isso. Como nós ganhamos jogos no Serra Dourada, ganhamos um jogo aqui da 4ª da Ponta e o Sembrando é mesmo. Porque eu sabia que a competição é uma competição muito acerrada, que a gente tinha que seguir em frente, que tinha que ser muito efetivo. Então é isso que eu quero colocar para você. A responsabilidade do resultado é minha, minha que dentro do campo aqui, por mais do projeto que está sendo feito aqui em Mildura é um projeto muito bom. E esse projeto não pode ser abandonado, porque daqui a pouco vai se começar do zero e pessoas ruins e competentes que estão aqui vão estar desanimando e o Botafogo pode regredir. O Botafogo não pode regredir. Se esse ano ele bateu na trave e brigou, ano que vem ele tem que brigar de novo. Porque a equipe brigando, 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 se aproximando, daqui a pouco ele vai chegar e vai ser bom para todos. Vai ser bom para todos. Para vocês que vão estar na 1ª Divisão, o Botafogo voltando a disputar uma Copa do Brasil, o Botafogo investindo na sua categoria de base. Então esse trabalho tem que ser dado continuidade, independente de quem for ficar aqui. E eu não estou fazendo campanha para ficar não, porque se eu não ficar aqui no Botafogo eu vou dar sequência da minha carreira. Eu sou um treinador que sou campeão do SEGP, eu sou um campeão que nos 2 últimos anos eu briguei pelo acesso até as últimas rodadas. Já trabalhei em grandes equipes, como eu falei, então eu sei do meu potencial. Eu sei do meu potencial, eu sei do meu trabalho e vocês são prova que a gente trabalha aqui. Não é feito aqui corpo mole, eu não desanimo, vou para cima dos atletas, corrom, tenho um respeito muito grande aqui de todos os funcionários. Por quê? Porque eu trabalho, sou um comandante que eu lidero pelo meu exemplo. Não lidero por palavra. Não gosto de aparecer como vocês sabem aqui. Não fui em nenhum programa esportivo, não fiquei imaginando aqui. Ninguém ficou me imaginando e eu quis aparecer sozinho quando entrou de Quarta Pontes, quando fomos lá ganhando Vila, quando fomos lá ganhando Guarani, eu sempre fui a mesma pessoa. Então eu fico muito triste quando pessoas que não tem nada a ver são cobradas. Porque essas pessoas, elas querem o mesmo Botafogo e estão trabalhando pelo crescimento do Botafogo. Então o torcedor tem que entender isso aí e vocês principalmente têm que dar o suporte para que esse projeto tenha continuidade porque esse projeto vai fortificar, como eu já falei pelo auxílio, talvez. Muito obrigado. Com relação a essa última sua colocação, você deve estar acertando o trabalho do Leo Franco, que a torcida também critica muito, porque no Paulo Estão o Botafogo também teve problemas. Nessa convicção, muitos clubes tiveram problemas de salário. Então o Botafogo um rolo, e um rolo com um rolo, um rolo em dia, rigorosamente, o que é uma obrigação do clube também. Nesse quesito resultado, nesse quesito pontuação, a gente perde seu trabalho, a gente está aqui quase todos os dias menos. Você é o primeiro a chegar no campo, o último a sair. Longe de falar que você não trabalha, você trabalha muito, mas o resultado, e como trabalhar para esse jogo, que os jogos são todos, com essa atmosfera negativa, com toda a torcida pedindo essa saída? Eu não citei o nome, não falei de ninguém aqui. Volto a dizer para vocês, eu sou o maior responsável técnico, logicamente que nós não trabalhamos sozinho, tem outras pessoas que trabalham por trás, mas eu não citei nominalmente nada. Volto a dizer para vocês, a condição de trabalho foi toda dada. Torcida, senhor. Não, mas eu não vou estar comentando aqui, torcida. Desculpa aqui, não vou estar comentando torcida. Torcedor, ele é paixão, ele é paixão, mas volta a dizer, independente de quem é, eu sou Maria vai passar, você vai passar, todo mundo vai passar, mas o Botafogo é um clube centenário, né? E esse amor, essa paixão pelo Botafogo, ela nunca vai morrer, principalmente para o torcedor. Então, quando não tem um resultado, algumas pessoas vão se exaltar, né? Vão estar formando opinião de outras pessoas que estão ao redor. Eu tenho que ter convicção de trabalho. Trabalho de campo que está sendo realizado aqui, embora a gente não tenha, o resultado não nos tenha, não tenha aparecido com tanta regularidade, nós tivemos momentos bons na competição, mas não momentos assim que a gente ficou dez jogos sem perder, doze jogos sem perder, que era aquela sequência que eu sempre falava para vocês, que era preciso, né? Então, quanto a o que você falou de pressão, de torcedor estar campeão ali, cara, eu tenho muita tranquilidade, muita tranquilidade mesmo, porque eu sou o meu maior crítico, eu sou o meu maior crítico. Então, quando eu não faço um bom trabalho, eu já falei aqui para vocês algumas vezes, o time não jogou bem, falta isso, falta aquilo, eu tenho que trabalhar isso, e por aí vai. a gente não pode agora estar com a cabeça quente, está apontando o dedo, está apontando o jogador, está apontando esse ou aquele, e nesse momento eu prefiro ser o chuteiro de todos aqui. Então, eu assumo a responsabilidade mais ou menos pelo resultado, e me comprometo, me comprometo aqui com todos aqui, com o torcedor, com vocês, que nós vamos terminar o campeonato com dignidade, amanhã nós vamos voltar aqui, vamos trabalhar, e vamos para Londrina com um grupo forte. Se nós vamos ter um resultado lá ou não, não sei, são três resultados que podem acontecer no futebol, mas nós vamos lutar, nós vamos nos dedicar, e nós vamos honrar e dignificar a camisa do Botafogo. Tá certo, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.